Gostaria agora de trazer alguns aspectos formais presentes neste novo trabalho dedicado à Sagrada Família. Temos ao centro do círculo o Menino Jesus, porque a arte sacra sempre conduz ao centro. Esse centro é Cristo. Nossa Senhora nos apresenta um menino diante da sua mão esquerda e a mão direita que toca o coração. Deste modo a verdade divina é uma expressão de seu próprio ser. Do lado esquerdo está a presença de São José, que também nos apresenta o Menino Jesus, no caso com a mão direita. E a mão esquerda também aponta a realidade do coração, que é a realidade do íntimo de sua alma. Nas laterais temos a presença dos cachos de uva, que faz uma referência eucarística. E ao mesmo tempo uma referência ao passado da agricultura desta chácara, que era plena de cultivo de uvas. A cor amarelada ao fundo nos traz essa ideia de um resplendor de luz e ao fundo, acima, o azul nos traz a referência à abóboda celeste, à atmosfera. Com isso nós temos uma arte totalmente simbólica, de modo a ser um convite iconográfico da presença de sinais evangelizadores para todos. Agradeço por isso, pela atenção de todos. Muito obrigado. Tchau.